Little Baby Bump Aprenda a compartilhar Essa é a coisa certa Sei que você vai concordar Lembre-se na próxima vez Se alguém pedir pra emprestar Saberás o que fazer Como é bom compartilhar Compartilhar é amar Compartilhe comigo Eu compartilho com você Isso é legal, você vai ver Compartilhar é legal Sei que você vai concordar Na próxima vez que você brincar De os brinquedos compartilhar Compartilhar é amar Compartilhe tudo comigo Eu compartilho com você Isso é legal, você vai ver Eu estou mal-humorada E não quero brincar Eu quero ficar no meu canto Sozinha ficar Via está mal-humorada Que ela não quer brincar Ela quer ficar no seu canto Sozinha ficar E tudo bem As vezes a gente fica pra baixo Mas isso é bem normal e comum As vezes a gente quer ficar sozinha Outros dias cantar pra qualquer um Cantar rap me deixa feliz E siga o que o seu coração diz Hoje eu me sinto feliz Hoje eu me sinto feliz E agora eu quero brincar Eu quero ficar com os meus amigos E depois brincar Um, dois, três menininhos Um, dois, três menininhos Sete, oito e nove menininhos Dez menininhos Dez menininhos Uma, duas e três menininhas Quatro, cinco e seis menininhas Sete, oito e nove menininhos Sete, oito e nove menininhos Dez menininhos Dez menininhos Um, dois e três bebezinhos Quatro, cinco e seis bebezinhos Sete, oito e nove menininhos Dez 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 menininhos Bem aqui debaixo Se você me ver por aí Venha me dar um oi Mas eu te peço Para que não Me pegue nas mãos Insetos, 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 insetos Insetos, 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 insetos Vamos lá! Insetos, 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 insetos Insetos, 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 insetos Alguns dos meus amigos Têm em asinhas Uns têm muitos pezinhos E molas nas perninhas Insetos, 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 insetos Insetos, 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 insetos Vamos lá! Insetos, 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 insetos Insetos, insetos, insetos Agora é hora de dormir E você já está na caminha Antes de fechar os olhos Eu te conto uma historinha De seu livro favorito Enquanto você gosteja Um livro sobre gatinhos Que acabaram de nascer Agora é hora de dormir E você já está na caminha Antes de fechar os olhos Eu te conto uma historinha De seu livro favorito Antes de fechar os olhinhos Livro sobre ovelhas E carneiros branquinhos Agora é hora de dormir E você já está na caminha Antes de fechar os olhos Eu te conto uma historinha Pegue a corde e segure a scuba É aquele dia do ano Hora de ficar pronto O Halloween chegou Pegue sua póbora já Então desenhe logo o rosto Está feliz ou triste? Talvez sorrindo Talvez zancado A a a a a a a a evaporar A a a evaporar Pegue a corde e segure a scuba A a a a a evaporar Mamãe precisa estar por lá Para ajudar Ajude a tirar as sementes E agora está pronta Olha só esse rosto Você que desenhou Coloque-a num lugar legal Hora de assustar Ah, 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 vou morar Ah, ah, vou morar Pegue a corte, segure e esculpa Ah, 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 vou morar Vejam esses animais Que gostam de se camuflar Vejam como eles se escondem São difíceis de encontrar O camaleão anda um, dois, três No momento está aqui E logo desaparece Vejam que magrinho Esse inseto amiguinho No momento está aqui E logo desaparece Vejam esses animais Que gostam de se camuflar Vejam como eles se escondem São difíceis de encontrar E tem mais um escondido logo ali Vejam como anda Se parece com uma planta Existem muitos animais Que gostam de se camuflar Vejam como eles se escondem São difíceis de encontrar Nós vamos pintar usando cores naturais Como tinta O que você não experimenta também É muito legal Peça ajuda a um adulto Nós estamos na floresta Estamos nos divertindo Hoje nós vamos pintar Então vamos nos preparar Vamos procurar cores na natureza Pra fazer uma grande pintura Amoras para a cor roxa E água para misturar A lama faz a cor marrom E as folhas fazem o verde Então basta misturar Você já fez as tintas Nós estamos na floresta Estamos nos divertindo Hoje nós vamos pintar Então vamos nos preparar Pegue o pincel e pincele E gire tudo ao redor Faça um desenho bonito Com as cores que você encontrou Nós estamos na floresta Nós estamos na floresta Estamos nos divertindo Hoje nós vamos pintar Então vamos nos preparar Nós amamos os nossos pais E eles nos amam Isto é família Nós estamos sempre juntos Família nós nos amamos Os seus pais te amam demais E sabemos que isso é verdade Eles estão sempre cuidando de você Não importa o que você fizer Não importa o que você fizer Nós amamos os nossos pais E eles nos amam Isto é família Nós estamos sempre juntos Família nós nos amamos Pais sempre estão com você A cada passo da sua vida Eles sempre vão te apoiar Todo dia, todo dia Às vezes ficamos doentes Às vezes ficamos dodóis Com febre, dor de cabeça Se enrole nos lençóis Conte a um adulto para ajudar Vão cuidar de você Vão te falar para descansar E te dar um remedinho Com um remedinho Abra a boca E tome pra ficar bom O remédio pode ser amarelo Branco, rosa ou marrom Às vezes tem um gosto bom E outras vezes não Mas é sempre o melhor Faz a doença ir embora Às vezes ficamos doentes Às vezes ficamos dodóis Com febre, dor de cabeça Sem role nos lençóis Lembre-se sempre de perguntar a um adulto Antes de tomar qualquer remédio Às vezes ficamos doentes E precisamos descansar Agora você está bem melhor Pode voltar a brincar Vai embora tosse 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 Fungada, vá embora Vai embora, vai embora, vá embora Fungada, vá embora Vai embora, dor de cabeça, vá embora Dor de cabeça, vá embora Vai embora, vai embora, vá embora Dor de cabeça, vá embora Uh! Vai embora, mal estar, vai embora Melhor e logo, melhor e amanhã 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 Um, dois, vamos dançar Três, quatro, vamos requebrar Cinco, seis, o DJ vai tocar Sete, oito, você sabe dançar Nove, dez, vamos recomeçar Um, dois, vamos dançar Três, quatro, vamos requebrar Cinco, seis, hora de pular Sete, oito, você pode girar Nove, dez, vamos recomeçar Um, dois, você sabe dançar Três, quatro, eu não quero parar Cinco, seis, vamos rebolar Sete, oito, mexendo o umbigo Nove, dez, é só isso meus amigos Caboadas são muitos números E calcular é divertido Os números ficam em grupos Como soltados, como soltados Como soltados, alinhados Veja, tem cinco homens aqui Em duas linhas Assim na multiplicação Então eu escrevo Dois vezes cinco E dois vezes cinco é igual a dez Se você acertar vai tirar dez Caboadas são muitos números E calcular é divertido Pegue uma barra de chocolate Tem seis vezes três Que gostoso A resposta é bem fácil Conte em seis, seis, doze e dezoito Aprendemos a multiplicar É a sua vez de tentar Taboadas são muitos números E calcular é divertido Eu adoro compartilhar Os meus brinquedos Dividir com você Compartilhar com os meus amigos Dividir com você Mostre pra alguém que você goste Compartilhar É bom dividir com os meus irmãos Dividir com você Compartilhar tudo o que tenho Dividir com você Dividir com você Mostre pra alguém que você goste Compartilhar Eu adoro compartilhar Eu adoro compartilhar Os meus brinquedos Dividir com você Compartilhar com os meus amigos Dividir com você Mostre pra alguém que você goste Compartilhar 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 Você já teve problemas? Você já se preocupou com alguma coisa? Se alguma coisa Se alguma coisa te preocupa Se algo te incomoda Se você não sabe como resolver Veja o que você pode fazer Você sabe Você sabe que compartilhar Compartilhar Os problemas pode ajudar Conte pra alguém de confiança Que possa te ajudar Quando você estiver triste Porque você tem um problema Fale com alguém sobre isso Um adulto ou um amigo Eles vão te ajudar Eles vão te ajudar A arrumar uma solução Então você vai encontrar Um fim pra essa confusão Você sabe que compartilhar Os problemas pode ajudar Conte pra alguém de confiança Que possa te ajudar A melhor parte do meu aniversário É o meu bolo E quando eu faço pedido E depois eu assopro Veja esse bolo bonito Pra todos que fazem aniversário Faço um pedido Antes de assoprar Hip, 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 oba A melhor parte do meu aniversário É o meu bolo E quando eu faço o pedido E depois eu assopro Conte as velas comigo Vamos lá Um, dois, três, quatro Cinco e depois seis Ou mais Ou mais na próxima vez Quando você promaior A melhor parte do meu aniversário É o meu bolo Quando eu faço o pedido E depois eu assopro E depois eu faço o pedido E depois eu faço o pedido Novo, novo, novo O leio todo Dia, dia, dia Antes de ir Brincar, brincar, brincar Amo os meus livros Sim, todos eles São tão legais Assim como um amigo Livros sobre animais E lugares pra ir De ficção Que são histórias inventadas Livros me levam pro espaço E de volta Enchem minha mente De histórias e de fatos Vou pra biblioteca Escolher mais um livro É tão legal olhar Escolher é muito divertido Ei, olha, olha, olha Ganhei um livro Novo, novo, novo O leio todo Dia, dia, dia Antes de ir Brincar, brincar, brincar Pegue um dois e adicione mais dois Agora temos um total de quatro Pegue o quatro Mais dois Ficam seis Ponha mais dois Mas seja rápido De seis agora Vamos pra oito Com mais dois São dez Muito bom Dois Quatro Seis Oito Dez Dois Quatro Seis Oito Dez Pegue um dois E adicione mais dois Agora temos um total de quatro Pegue o quatro Mais dois Ficam seis Ponha mais dois Mas seja rápido De seis Agora Vamos pra oito Com mais dois São dez Muito bom Dois Quatro Seis Oito Dez Dois Quatro Seis Oito Dez 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 Legenda Adriana Zanotto